Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e hoje um RTF responde especial ou nada especial, mas enfim, respondendo uma pergunta saturada pra caramba onde 371 mil, 447 milhões, 244 bilhões, 344, puto que pariu estão perguntando como eu faço para ganhar massa muscular treinando muay thai como eu faço para ganhar músculos treinando boxe como eu faço para ficar, ganhar massa muscular treinando a porra do que pariu ai, desculpa filha, eu falo palavrão, perdão, 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 não pode falar palavrão, não pode, não pode você quer treinar, ficar saradinho, barriguinha chapada pro verão galera, você tem que entender de uma vez por todas, que a luta não é pra isso a luta não tem o intuito do shapezinho do verão, ficar saradinho por mais que hoje seja uma moda de boxe fit, muay thai fit, ai ai, ui, ui, não sei o que galera, pelo amor de deus, vamos respeitar a arte marcial, acima de tudo a arte marcial é feita pra lutar, é uma luta, é confronto, e com pequenas exceções, pouquíssimas exceções você vê atletas ai de shape, de bodybuilding, por assim dizer, caras saradões, tendo bons destaque no meio da luta você pode contar ai, vamos botar ai de 1 a 100, de 100, se for 10% que tem grande volume muscular o resto da galera, ou é um cara magrão, ou é um cara gordinho, os caras tão cagando e andando pro shape porque os caras tão preocupados em lutar, em ter desempenho, lutando, técnica e não como é que eles estão, vocês estão com a barriguinha saradinha, vocês estão como, como vocês gostam de dizer o BF, ai meu BF tá alto, baixar meu BF, é o BF, filho, o BF e então, pô, pelo amor de deus, esse aqui é um canal voltado a falar sobre artes marciais técnicas de luta, seja de boxe, muay thai, judô, jiu jitsu, luta livre as que eu não tenho conhecimento, eu procuro trazer pessoas que tem um excelente know-how nisso Marcelo Brigadeiro, pica das galáxias em luta livre e submissão, head coach de MMA o Hoffman de judô, faixa preta, participou da seleção brasileira de judô o cara é zica das galáxias, é gordinho sensação o professor de boxe chinês, o cara é bom pra caramba na modalidade chinês estão sempre tentando trazer caras bons de luta então vamos nos guardar, eu tô tentando falar da maneira mais tranquila possível porque essa é uma pergunta que me enche muito meu saco Guilherme, como ganhar massa? porra, primeiro de tudo, se eu soubesse como ganhar massa, eu não tinha esse shape de frango olha na minha carcaça, dá uma olhada faz uma retrospectiva desde 2010 das minhas lutas e vê quando que eu era sarado e bombado nunca se eu soubesse, eu não tava com esse shapezinho aqui, não eu ia ser bombadão, saradão, comer as menininhas no verão e tal, cheio de moarra não, velho, luta não é isso, luta é corte no supercílio, nariz quebrado e essas coisas então para de fiedade, para de frescura, ah, mas eu quero pra emagrecer porra, faz dieta então, vagabundo ah, eu quero trincar a barriga, faz dieta, fecha a boca, para de comer merda entende? ah, mas o lutador lá tem o shape assim cara, é uma consequência as pessoas às vezes tem uma boa genética, uma boa genética, um bom biotipo físico onde com exercício físico acaba tendo um bom desempenho no seu ganho de massa muscular na sua tonificação, no seu shape, na sua definição, no seu sei lá o que quer ganhar massa? assiste o canal do Léo Maromba, porra assiste o canal aí dos caras que são bodybuilding dos caras que te ensinam a comer, dos caras que te ensinam o que injetar os caras que te ensinam o que tem que fazer para essas coisas aqui, se resguardem o direito de falar sobre luta luta, vamos lutar ah, entendeu? tem perguntas idiotas sobre jab, direto e guarda mais de 3 anos de canal que ainda se repetem as mesmas perguntas tudo bem, é um canal de luta peidou né, desgraçada, vai pra lá sua porra, ela peidou bicho deu, chega, desce não quer descer, desce filha lá pra fora, vai vai lá, vai lá pra fora, sua feidorenta porra, deu um peidão sinistro aqui, véi então galera, vou tentar me animar aqui um pouquinho são duas reações que causam em mim aqui nessas perguntas de bodybiba aí uma eu fico muito puto, indignado com essas perguntas, idiota e outra chega a me dar um desanimo pra fazer o RTF Responde mas então vamos lá, galera, é o seguinte vamos nos prospectar, vamos nos prospectar pra 2018 só coisa boa, vamos falar sobre luta tutoriais de luta, perguntas interessantes sobre luta sobre MMA, sobre boxe, sobre muay thai, sobre judô, sobre capoeira enfim, vamos nos prender ao assunto que trata esse canal sobre luta ah, eu quero ficar fit eu quero ficar foda-se vai lá no canal do fulano, meu treino, ciclone de tal o Zé Maromba, Léo Poca Bomba lá tem, cara, lá os caras falam os caras, olha o shape, tem os caras que você vai querer então esse canal aqui, vamos falar restritamente sobre lutas e os assuntos que envolvem o esporte beleza, galera? continue mandando suas perguntas inteligentes, sem estupidez e vamos sair, vamos sair da zona de conforto aí vamos dar uma olhadinha nos RTF Responde que já aconteceram onde muitas perguntas estão se repetindo já tem lá na RTF Responde e alguns assuntos que vocês pedem também já gravamos vídeos de tutorial sobre isso então galera, tamo junto 2018 tá chegando e vamos lá vamos continuar trabalhando e vamos fortalecer o canal clique em gostei caso você ainda não seja inscrito eu sei que você não tá inscrito eu consigo ver na ferramenta de gestão do canal que 80% do pessoal que assiste os vídeos não tá inscrito no canal se inscreva clique em gostei inscreva-se no canal vem comigo que é sucesso bora lá RTF Responde 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 Obrigado.